Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar Divertidamente 1 E eu sei que eu comecei pelo 2, mas nunca é tarde pra corrigir um erro E esse filme é uma das animações mais profundas que eu já vi E com certeza vai emocionar por gerações ainda Esse é um filme que fala sobre apatia e talvez até sobre depressão Sobre os sentimentos, as emoções, como elas se relacionam Mas agora, sem mais rolação, vamos lá O filme começa com o nascimento da Riley junto com a alegria Isso dura pouco tempo porque a tristeza aparece e faz a Riley chorar logo em seguida Depois nós vemos elas crescerem e novas emoções também surgem Enquanto a alegria entende a função de seus companheiros E se torna a líder principal durante a infância dela Ela só não entende muito a tristeza mesmo Ela sempre joga e descanteia, faz bullying com a coitada É uma patifaria isso aqui Existe também esse livro chamado Lado Bom do Lado Ruim E ele mostra que assim como no círculo cromático As emoções se complementam e formam um ciclo necessário ao nosso bem-estar A alegria até entende as emoções no geral, menos a tristeza mesmo Cada emoção que surge na mente dela tem uma função própria A nojinho a protege de coisas que ela não gosta, como o brócolis A raiva é importante para situações de confronto O medo é o instinto humano de sobrevivência e proteção E a única emoção cuja função a alegria não entende, que é a tristeza Também tem um papel bem fundamental, mas isso é a história do filme, né? Não vou espoilar aqui, apesar de você pra mim já saber No livro é mostrado que assim como nojo nos protege fisicamente A tristeza nos protege emocionalmente Nos ajudando a processar perdas e também mudanças que acontecem nas nossas vidas O que faz total sentido com o filme Até ali, a vida dela tava bem feliz Só que os pais avisam que vão se mudar pra São Francisco Grandes mudanças como essa afetam o nosso emocional Porém, a alegria é a emoção dominante E ela tenta ver isso com os bons olhos, imaginando as coisas boas da cidade Infelizmente, por tentar sempre se manter alegre Ela acaba criando várias expectativas que não são cumpridas Enquanto ela deveria ter uma postura mais realista pra não se decepcionar tanto Ao invés de ficar feliz com as coisas que aparentam ser ruins Ela fica triste por não ter alcançado sua imaginação As expectativas frustradas são um sinal de que a gente precisa ajustar as nossas perspectivas Algo que a alegria ainda não entende Ela ainda não reconhece o valor de reconhecer as emoções negativas Porque embora pareça, as emoções negativas não estão ali pra ferrar com a gente Mas pra nos passar uma mensagem Se a gente encarar essas emoções dessa forma ruim, nada vai pra frente Mas se a gente encarar de uma forma boa Eu tenho certeza que vamos lidar muito melhor com a vida e nos cobrar menos também Então a alegria tenta ao máximo fazer a Riley ter uma visão positiva do que tá acontecendo Mesmo que os outros não vejam aquilo com bons olhos Antes de dormir, a mãe dela fala sobre como a mudança tá sendo difícil pra todo mundo Mas que ela se manter feliz tá mantendo a família unida Isso por um lado é legal da parte da mãe dela Mas também cria uma pressão na Riley Pra que ela continue aparentando felicidade Sendo que aquela felicidade não era sincera No dia seguinte, a tristeza começa a agir de forma impulsiva E ela acaba tocando em uma memória sem querer A Riley para do nada e fica triste, toda chorosa E isso gera uma briga entre as duas pra a tristeza não tocar em nenhuma memória Tudo isso aconteceu porque a tristeza tava começando a se sentir mal Por não poder ajudar com as emoções da Riley Aqui a gente pode ver como a repressão das emoções negativas Pode levar a um desequilíbrio emocional Ignorar ou tentar suprimir a tristeza só aumenta o sofrimento Por isso que é necessário encarar a realidade Se desde o primeiro momento ela tivesse visto a tristeza e encarado ela Nada disso teria virado isso tudo Tudo isso se intensifica ainda mais quando a Riley vai pra nova escola pela primeira vez E tem que se apresentar e falar de onde morava No começo a alegria coloca várias memórias alegres pra Riley Contar sobre como era a vida dela, onde ela morava Mas novamente a tristeza acaba tocando na memória Fazendo com que ela fique triste porque tudo que ela conhecia e gostava acabou Ao chorar na escola a tristeza acabou produzindo uma memória base E como a alegria não queria que a Riley tivesse nenhuma memória base triste As duas começam a brigar de novo Mas dessa vez elas são sugadas pra fora do centro de comando Deixando a Riley apenas com a nojinha, o medo e o raiva Fazendo ela começar a agir de forma muito estranha A gente percebe que talvez ela esteja entrando em depressão aqui Isso porque a tristeza faz com a gente se ajustar às nossas expectativas Enquanto a alegria em excesso faz a gente ficar idiota Só que como a Riley não tava sentindo a tristeza Ela não ajustou nada E como ela tava fingindo a felicidade As emoções acabaram se anulando Fora que, como diz no livro A tristeza e a melancolia podem, em excesso, levar à depressão Se não forem reconhecidas e processadas As duas então tentam voltar pro centro de comando E a alegria vai se aproximando da tristeza Vendo que ela estudou como o cérebro funciona E sabia os caminhos até uma ilha na mente que iria ajudar as duas a voltar Fora da mente da Riley, os pais perceberam algo errado E perguntaram sobre o que estava acontecendo Mas isso virou uma briga que terminou com ela sendo mandada pro quarto mais cedo Essa cena é um exemplo de como as emoções negativas Quando não são expressadas e compreendidas por nós mesmos Podem criar barreiras nas comunicações Porque o ideal nesses casos é você se comunicar Já falando que tá sentindo muito tal emoção Já tendo bem claro Que a outra pessoa já se prepara de antemão E tenta compreender o que você tá sentindo E também não leva tanto o que você faz ou o que você fala Pro lado muito pessoal Caso as coisas saiam de controle A ilha da bobeira também começa a desmoronar E isso acontece depois que o pai tenta pedir desculpas pela briga Mas ela não aceita Já que ela não tá numa fase boa com os pais e tudo mais Então, com a queda da ilha da bobeira Que as duas queriam usar pra voltar A Riley perde a conexão com os pais Ela já tava chateada porque os pais mudaram tudo na vida dela do nada E ela ficou quieta, sem falar nada Pra não magoar eles Por isso, a cena do jantar tem um peso maior A Riley não quer se abrir com os pais Porque sente que tá tudo dando errado por culpa deles Mas também por não querer ferir os sentimentos deles Depois que a ilha da bobeira Morre e vai pro prédio Elas encontram o Bing Bong, o antigo amigo imaginário da Riley Ele se oferece pra ajudar usando o treino do pensamento No meio dessa jornada, pela mente O Bing Bong descobre que jogaram fora o foguete antigo dele E isso deixa ele muito arrasado A alegria até tentando ir mal O coitadinho, mas não rola Já a tristeza consegue se conectar com ele Escutando o desabafo O que melhora o ânimo do Bing Bong E eles seguem em frente Aqui a gente vê claramente a importância da tristeza Pra empatia e a conexão humana A tristeza se conecta diretamente com o Bing Bong De uma maneira que a alegria nunca conseguiria Porque apesar de ser feliz Ela só foca nisso Na felicidade Nesse ponto fica claro que a tristeza é a emoção Que nos permite sentir empatia Porque quando a gente tá alegre É fácil focar só em nós mesmos Mas é a tristeza que nos faz pensar nos outros E também ser mais realista A tristeza tem um papel enorme em como interagimos com o mundo E com as pessoas ao nosso redor Às vezes, como no caso do Bing Bong Só o fato de ter alguém pra desabafar Já faz toda a diferença E a alegria começa a sacar isso Só que lá no final Afinal, as emoções negativas Como a tristeza São nossos alarmes internos Nos alertando e conectando ao que realmente importa Se você ficar triste por algo que não aconteceu Talvez seja a hora de olhar pro que realmente aconteceu E ser grato por isso Enquanto isso, a Riley tá conversando com as amigas da cidade antiga Mas não conta como foi seu dia E não fala que foi ruim E fica pior ainda Quando uma nova jogadora de hockey Entrou no time no lugar da Riley O que desperta ciúmes E faz ela desligar a ligação com muita raiva Com muito puta E pronto Lá se vai mais uma das ilhas Que forma a personalidade dela A ilha da amizade Isso rola porque ela tá segurando seus sentimentos Sem contar pras amigas Que tá triste com a mudança E com medo de ser substituída Ela também desiste do hockey Do nada Ela ficou muito doida mesmo Quando eu tô muito doido Eu não me encontro E por não ter permitido sentir tristeza Ela perdeu a alegria que tinha na vida O que acabou com a confiança dela em todas as áreas Família, amizade, hockey, bobeira Enfim, tudo Todos os traços importantes da personalidade Se desfazendo por causa da depressão Que veio dessa repressão de emoções O raiva então sugere a ideia mais imbecil de todas Que é que eles fujam de volta pra cidade natal E é claro que ele tá sendo racional Porque não pensa como vai ser quando ela chegar lá Mas o medo E a nojinho Acham arriscado O que é realmente uma ideia idiota Mas ele é o raiva E enfim Ele é o raiva Depois de um tempo Alegria e tristeza E Big Bong Conseguem pegar o trem do pensamento Mas ele para Porque ela foi dormir A alegria decide Que precisam acordá-la rápido E invadia a central de sonhos Pra dar um sonho tão feliz Que faça ela acordar Porque as coisas acabam dando muito errado Nessa central Tipo, muito errado mesmo É inclusive uma das cenas mais engraçadas do filme Porque o medo fica Sendo sommelier de sonho E de pesadelo E porque o sonho Ele também vira um pesadelo E a polícia do sonho Capturou Big Bong E joga ele no subconsciente da Riley Isso faz com que o medo Tenha um ataque de pânico E isso faz a raiva Colocar em prática a ideia de fugir Agora deu carai mesmo, viu? Isso quebra a última ligação emocional Que a Riley tinha com os pais Na Ilha da Honestidade Quando ela decide roubar o cartão da mãe Pra comprar passagens de volta A cidade natal Ao destruir a Ilha da Honestidade Ela faz com que ela caia Em cima do trem do pensamento Que levava a alegria E a tristeza Então elas caem Só que nesse momento A alegria tenta chegar ao centro de comando Expulsando a tristeza Mostrando que o verdadeiro vilão do filme é ela A alegria E não a tristeza Só que por causa desse egoísmo O tubo Que ela tava usando Cai Jogando a alegria pro esquecimento E o Bing Bong cai Pra tentar ajudar Ele vai atrás Porque ele é fofo Nisso A Riley foge de casa E as emoções do centro de comando Tentam mudar essa ideia Mas daí já é tarde demais Porque Ela já não tá mais obedecendo Ao centro de comando das emoções Eles realmente perderam Todo o controle O painel já não responde A nenhuma emoção E reprime sentimentos Por muito tempo Leva a apatia Onde só resta uma ideia fixa Pra tentar consertar as coisas Por mais perigosa Que essa ideia seja Já no vazio do esquecimento A alegria fica triste Pra felicidade do público E ela percebe Que tudo que tá acontecendo É por causa dela Que talvez a Riley Nunca mais sinta alegria Então ela aleatoriamente Encontra a memória A base da tristeza E percebe que Quando a Riley ficou triste Por perder uma parte de Rocky Amigos e família Se uniram pra animá-la Entendendo que a tristeza É essencial pra vida E que sem ela Não é possível sentir A alegria corriqueira E também ela aprende Que uma memória Tem sempre dois lados Ou até mais São várias perspectivas De uma memória só Você provavelmente Se lembra aí De alguma emoção Que você sentiu Em algum momento Da sua vida Mas também Nesse mesmo momento Você lembra de ter Segundos ou minutos Depois já sentindo Outra emoção Esse filme aqui Não é só sobre depressão Apatia ou vazio Esse filme É principalmente Um filme sobre tristeza E também Que sentir tristeza Não é ruim Deprimir essa emoção É o que faz mal A tristeza ajuda A gente a processar E superar os desafios Da vida Permitindo que voltemos A sentir a alegria De forma mais profunda Logo em seguida Mas é claro Que não é porque Ela permite isso Que o objetivo final Da tristeza É isso A tristeza por si só É algo muito importante O Bing Bong Encontra a alegria E se sacrifica Para salvar ela Em uma das cenas Mais tristes E sinceras do filme Muita criança chorou Vendo isso aqui Menos eu Mentira Eu chorei sim Depois disso A alegria meio que Para de idealizar O passado Até porque Essa cena Foi muito isso Foi a Riley Deixando o passado Sendo esquecido Para recuperar Algo essencial Para ela O Bing Bong Foi importante Para o crescimento Dela Mas agora É hora de deixar O passado Para trás E ela percebe Nisso O quanto é importante Que a Riley Também Deixe o seu passado Para trás Porque só assim Ela iria conseguir Seguir em frente Como aconteceu Com ela mesma Nesse momento Sim A cidade anterior Foi muito legal Tiveram muitos momentos bons Mas é passado Agora Está na hora De olhar para o futuro Ou melhor Por agora A tristeza e a alegria Se unem novamente Usando o namorado imaginário Da Riley E suas trocentas cópias Para voltar para a sala de controle E a alegria entrega o controle E as memórias base Para a tristeza Que faz a Riley Desistir da ideia De fugir Porque ela processa Finalmente as emoções Fazendo-a sentir Saudades dos pais E entender que não tem Problema em sentir tristeza Pelos momentos felizes Da cidade natal Ela então volta para casa E finalmente desaba Contando como estava mal Com a mudança Provavelmente contando Tudo que ela fez Para os pais E tudo mais E isso cria uma nova memória Base para a Riley Uma memória que mistura Alegria e tristeza Mostrando que é possível O momento ser intenso Nas duas emoções O filme termina Com a Riley mais crescida Entrando na puberdade E deixando um gancho Para o segundo filme Do qual a gente já Tem vídeo aqui no canal Mas também tem um curta dela Indo Saindo com um namorado E é muito engraçado ver Namorado não Não sei Ficantes Sei lá Paixonite Eu recomendo vocês Verem aí Sim Não adiciona muito nada De importante ao filme Nenhum enredo Mas é divertido de ver Enfim Divertidamente Um é genial E agora Eu vou ficando por aqui Deixa o like Deixa o comentário E tchau Amuleto Arru